Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a Vós, meus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória pelos séculos, dois séculos. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. 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 E protegidos de todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança E a vinda do nosso salvador Jesus Cristo Vós, meu amigo, poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos nossos apóstolos Eu vos lejo na paz Eu vos dou o amor de paz Não olheis nossos pecados Mas a fé que anima a vossa Santa Igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade Vós que sois meus como Pai e Espírito Santo Amém Que a paz do Senhor esteja sempre com vossa O amor de Cristo nos reuniu Irmãos e irmãs, salvemos com a paz O amor de Deus que te traz o pecado O amor de Deus que te traz o pecado O mundo tem liberdade de nós O amor de Deus que te traz o pecado do mundo Dará-nos a paz Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém come neste pão Viverá eternamente Irmãos e irmãs Eis Jesus É Ele o Cordeiro de Deus É Ele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou de vida De quem creze em minha orada Mas dizem-nos a palavra Seja salvo Do corpo de Cristo Nos guarde para a vida eterna Amém 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 Viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, com ele eu vou viver o sangue e dor. Viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comer, o pão é teu corpo enrolado, por nós é dão para todo pecado. Tomai, com ele eu vou viver o sangue e dor. Viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, com ele eu vou viver o sangue e dor. Viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, com ele eu vou viver o sangue e dor. Viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei é meu corpo e meu sangue quedou. Viver no amor eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Irei ao Pai, sinto a voz.